Tribunal Distrital Dili continua a la julgamento baixendo polícia rua argüido FMS no JAP nebe desconfia e envolve a causa do assassinato e a colhão de baixo tirancotuk. Ia terça loron do anulurecintolo fulangne Tribunal Distrital Dili continua a la julgamento ba crime omicíduo agravado nebe desconfia e envolve argüido FMS no JAP hude resulta emanantolo mate nona enlima selo canectodang. Ia terça loron do anulurecintolo fulangne tribunal rona declaração argüido JAP conabania envolvimento e a causa do assassinato argüido JAP declaraba tribunal catac antes nianya parte rona tiro da la lima ia tenda laran, mai benyala haré ema semak tiro hafoen rona tiro ni halai batenda laran hude a calma situação, mai benyia ema balu lori cadeira baku nia. Tamba nianya mos halo autodefesa bania an li húsi tiro da la tolu ba leteng laos ba ema. Além de nianya reconhece katak momento nebaho nianya ho argüido FMS maktiru duni mai benyia parte tiro da la tolu saiba lorong leteng no laos nianya makamatema nain tolu no hakanek nain lima seluk ia festalaran. Hafoen rona argüido tribunal adia ricas julgamento baloron seluk hude continua rona lezado sira. Ministério Público acusa argüido sira bakrimi homicidio agravado da la tolu no tentativa homicidio agravado da la lima nebe previsto iha artigo a tosira tolu nulo resinsia Código Penal Timor-Leste relaziona ho acontecimento iha culo hunde baixo iha lorong o nulo resinsito fullan novembro tinan rihun ruas anulu resinsualu nebe resulte emanantolo maten onain lima selukanectodan. Audiencia juramento ne preside russi juiza coletiva Edith Palmira Sri Buana da Costa no juiz estasiado Ministério Público representa russi procurador Jacinto Babo argüido sira reta assistência legal russi defensor público Estaki Guterres no advogado privado Pedro Aparicio Carmelita Isaac Jacinto Fouca Xemén